Segundo o meu amigo Kays, sou toda trabalhada no Zé Pilintra e com certeza estou hoje, eu vim na espiritualidade, eu vim de Branco porque é sexta, querendo ou não, eu sou do Candomblé, então hoje é sexta, hoje é dia de Oxalá, é dia de calma e é dia também de ótimas negociações. Olá Chile, a galera do Chile Hermanos, nós somos brasileiros, você quer ir lá, depois vai lá, por nada, a galera da França aqui, tem bastante espaço, tem 3 corredores que são da França, E aqui tem um estandezinho da Gamescom, mas assim, é o que eu estou falando, são 11 espaços na feira, então daqui a pouco, amanhã ou no final da tarde, eu vou fazer um rolê na feira toda, para vocês verem como é que é grande esse rolê aqui, Eu não sei se tem mais alguém fazendo contato ali na Drops, mas eu vou dar um visual em tudo, para vocês darem uma olhada, aqui tem uma distribuidora, aqui uma public, francesa, e aí aqui, como eu mostrei para vocês, o espaço do Brasil. Depois eu vou dar um visual em toda a feira, para vocês darem uma olhada como é que ela está espalhada, vou tirar foto do mapa, para vocês darem uma olhada.